Música Ora boas pessoal estamos aqui de volta para mais um episódio de Tomb Raider O episódio número 6 Tínhamos chegado então aqui com a Lara Croft Aqui em busca da Sam Vamos então ver para não atender Deve ser por aqui provavelmente Um pouco Dá a minha impressão que isto está a ser um pouco escuro Vamos tentar ver se Aumentamos aqui A claridade do jogo Vamos ver aqui o brilho Aqui um pouco mais de brilho Assim está fixe Parece fixe agora assim Pronto Ui está a arder Está quentinho Arranca Vamos ir com calma isto está em chamas Vamos a caminho então Do palácio para ver se Conseguimos salvar a nossa amiga Sam Ora isto Cheira-me que Ah isto para apanhar Ok Ah rapariga Ah está cheia Não é granadas Não é granadas Então isto significa que eu vou ter que mandar aqui um Um tiro de braços não Mas não é assim Botão do meio Não é assim Botão do meio Ok pá Alençador de chamas Foi de pés disso Raios me apartam Estou aqui meio perdido Estou aqui meio perdido Isto é um tiro Ah espera 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 velhote espera velhote Isto sim Isto sim Agora é assim Não Ah não Ah tão maluco Fiz balas a dar com pau Lançador de chamas Mais Há da raiva Ah pá Estou, estou... Estou, estou a ver Não estou a ver Ah Siga-pa bingo AiCá para cunhar Quem está na caixa Estou longe de mim Lá está Sam Se eu não te caí Sam Maria Sam Sam Tira-teio com a Sam Maria Vamos apanhar aqui Agora é simbalas Re encontra-te com a Sam Vamos lá então Por aqui não deve de ser, né? Ou é, sequer até é. É por aqui, galera. Siga para bingo! Fazer muito o arco e flecha. Ah, não. Tem de ser mesmo highfall. Que trapum! Aqui eles estão. Bebe, toma! Au! Ah não, mas saltou! Que maluco se fosse! Querias? Minha velhote! Tu querias ver que me vão matar? Espera ai Lara! Calma! O cara é que não morreu, gajo! Aqui outros! Qualquer coisa aqui que... Reloads it! Foi! Está safe! Tranquilo! Tá! Estou a ouvi-los mas... Siga para bingo! Olha! Melhor do top! Aqui. Estou a ouvi-los mas... Turiste-lhe! Que maluco! Fica-lhe! 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 Querias? Toma! Toma! Uma velhota! É então, olha! Toma! 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 Não ganhei um ponto de habilidade! Nem sei como! Viste que eu sou zerolíssimo! Ainda há mais! Estou a ouvir-los! Ainda há mais! Estou a ouvir-los! Resol! 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 Tinha-me aqui mesmo em cima! Olha outra! Ai que sorte! Retirou uma gata! Vou ter a trepa às paredes! Maluca! E a janta! Relar! Eu hiro! Lutou-me! Iro! Ei, eu li! Talia! E ai! Está... está ganhido! Vou mandar um coquetel de moto! Reload it! Acho que se me acabaram as bolas... Vou então arco e flecha! Isso é que é fixe! Estou me acertando agora! Foi por pouco! Estou me acertando agora! E já está! Como é que eu sou melhor com arco e flechas do que sinceramente! Ou 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 ou! Nem os vejo! Mas pronto! Está para mim! E a malhote! Está aqui! Na testa! Mas ele não foi o gajo! Acho que agora. Arrasou! Aqui alguém! Cacinha! Eu acho que agora esta limpo! Deixa ver os corpos aqui todos apanhar aqui as coisitas boas. Esqueles é moi! Toma lá balas pro pessoal. Estou a ver aqui muito berlinho. Não precisa mais balas. Mas não precisa. Ora aqui vejamos. Pode ir mais qualquer coisa boa. Acho que já posso usar a metralha. Queria mesmo ir lá acima. Ora este. Aqui. Não sei se... Não, não parece. Será assim? Também não. Para ali não vai a Lara. Eles andam ai. Eles andem ai. Está-lhe o palácio. A CMD está por perto. Não. Não. Já me deram a dica. Anda canhão belhote. Calma ai. Está-lhe o palácio. Está-lhe o palácio. Está-lhe o palácio. Está-lhe o palácio. Não dá para destruir ainda. Acabaram-se as balas. Está-lhe o palácio. Ska Miccrio��. Lá melhote. Está bom. Está bom. Não dá um pulpo ali. Assim de repente. Oxi... O velaco... Dio canário... Jesus Christ... Vou meter-me ali... Calma-me lá... Está limpo... Vou subir isto... Carval! Antes de mais, ir para ali, não é? Está-se mesmo a ver. Arranca! Limpinho! Aqui as coisitas. Não, aqui não dá. Tem de ser mesmo assim o Kinex. E o gajo está aqui, não é? Então, melhor, já foste. A pescala! Você não me pariu! É isso, Lara! Não nos vão parar! Lara! Cá está Sam! Limpinho! Vamos lá! Vira para o Roth. Eu sigo-lhe. E Sam, não saiba no helicóptero. Só me confie. Por favor, confie-me! Vá! Vamos lá! Não é preciso deslizar um pouco. Loucura! Loucurs! Como se diz em inglês, loucura, loucurs! Olha então! Vá! Não é preciso deslizar um deslavinho. Lá, malandra! Chega-o aqui, não tem nada a ninguém... Vá! Que deslizar um... Vai! Vá! Tu deram um deslizar! Vá! Oh não! Tengo que deitar eles de derrotar os pontos! Oh não! Tenho que deitar eles de ficar com um bom caminho. Ah! Ah! Destruí-se! 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 Eu não acredito! Opa, isto está a cair! Não, não, não! Não, não, não! Jesus Cristo! Estamos tomando fogo! Todos! Espera! O helicóptero! Não, não, não! 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 Ai! Isto parte-se tudo, pá! Tudo feito de madeira, é o que dá? Oi! Solta! Trepa, 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 trepa! Manela! Bem, fiquei de careca agora! Ixi! Ouve lá! Eu defame a parede! A parede parte de fora! Sobe, olha! Sobe! Isso! Equilibrio! Solta! Mesmo há filme, pessoal! Aquilo era, partiu-se toda! Ai! Que estúpido que eu fui! Partiu-se de toda! Partiu-se de toda! Iá! Muito bem-jegado agora! Mesmo... Totó! É pressão! É pressão! E agora não faço... Porqueria! Iá! 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 Onde estás? Iá! 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 Mesmo a Zara Bem, vou dar um sprint Mesmo em slow motions Ai não saltei Esqueci de carregar na tecla Pronto, pessoal já sabem que quando forem a correr assim Carreguem sempre na tecla de saltar Isto é até pequoroso isso para nós saltarmos Por isso vamos mesmo saltar Xabal Abanote Ai que me fui puxar as postas Ah Não foi bem Tu largas uma vez das paixas de sal Xabal É só Temos no copo Parece que agora Nada mais vai arder Não cair Ora lá atrás da Roth Temos de Aterrar porque Temos dado o que vai nos fazer cair Descada absoluta Temos de deixar eles por trás Temos que ir Temos de ter a meta Não quanto é assim Numa quente Temos de deixar eles por trás Temos de deixar eles por trás Temos de deixar eles por trás Temos de marido Temos de marido Temos de marido Você devia sair os outros. Na loucura. E bem tempestado. Já não vamos nos golpes para casa. Isto está mais que isso. Será que sobrevivemos? Será que foi desta galera? Foi com os porcos? Lá, 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 Lá! Vamos lá. Ah, são eles! Estou com duas armas e ficou-me ali, virou-me de costas. Que estupidez, pá. E ainda por cima tinha a faca, podia ter tirado a faca. Eu não posso te ajudar. Desculpe, Lara. Desculpe, você pode fazer isto. Sim, meu Deus. E que a Lara Croft não se deixe ir abaixo. E já foi. Infelizmente, o nosso amigo Roth já era. Ora chegaram os nossos outros amigos. Cá está a Sam e o resto do pessoal. Ela está bem? Ok. Porque é tudo sobre a Lara, não é? Você esqueceu de que ela é a razão de que estamos aqui? Não, não. Você está certo. Não deveria ter dito isso. Mas não... Roth. Eu não sei o que vamos fazer sem ele. Vamos encontrar alguma coisa para as preparações. O amigo de um guerreiro, eu vou dizer-lhe em nome. Tonos anos, não é? Não o que você conhece? O que você acha? Não, não é? Não importa. O algo que você quer dizer... Não é? Eu não vou poder fixá-lo. É valeu uma peça? Não importa. Nós não vamos sair desta ilha. Olá, Lara. Não fala assim. Só temos que regrupar. Começar com um plano, sabe? Você só não entende. Qualquer de você. Algo que vai nos deixar. Algo que? Lara, você precisa dormir. Olhe, eu vou ser o primeiro a admitir que normalmente vou para as coisas estranhas. Mas este lugar está fora das cartas. Eu não vou morrer aqui. Estou fixando este barco e não vou sair. Você sabe que esta ilha não é correta, Jonah. Eu sei que você sabe. Tudo que eu sei é que a gente tem que entender este lugar. Eu sei que você acha que os instintos são fortes. Mas eles são fortes. Confie-los. Nós precisamos, Lara. Um grande homem, certo? Eu não posso deixar ele ainda. Eu preciso de tempo. Você sabe onde estará. Venha abaixo quando você está pronto. Você irá a qualquer lugar para você. de tempo. Pegue-nos perto. No enterro do Roth O que eu vou fazer? Você tem grandes instintos, garota. Você tem que confiar-lhes. Não, não. Os instintos. Eu tenho que confiar no nosso instinto. Isso é o que nos deixa de sair. O monasterio tem uma câmara de ritual. Se isso é o que os guardas de estômago estão protegendo, a resposta para parar as estômagas deve estar lá. Que a rainha do solo que nos está a impedir. E que no templo... Temos de ir lá destruir. Para que a tempestade nos deixe sair da ilha. Jonah! Reis! Caramba! Desculpe. Eu te trouxe dentro dessa merda. Eu deveria ter ido com eles. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não há mais histórias sobre meus pais. Não há mais montanhas. Meu Deus. Eu não sei. Você me deixou de desbloquear. Mas eles não. Estou aqui. Estou vivo. E eu tenho certeza que não há votos. A rainha vai nos levar de esta ilha. Não sei. Eu sei. Eu sei. É sempre bom para uma mulher ter um contra-ataque na esquina. Sim senhora. Eu tenho que parar isto. Pronto. E vamos agora ver se dá para equipar aqui alguma coisa de especial. Não. Temos tudo ao máximo. Tudo no máximo. No rifle. Esculpete. Também está tudo ao máximo. 7 em 7 completo. Ui. Cá está. A pistola. Temos aqui. Alguns para meter. O carregador melhorado. E é isto. Empelhadora ergonómica. Está em 8 em 8. Ferramenta. Está no máximo. Temos tudo no máximo. Ainda nos sobrou aqui. Algumas coisas. Temos 7 diários de 10. Então vamos chegar por aqui neste episódio. Infelizmente morreu o Roth. Vamos ver então. O que é que acontecerá no passado. Até para o próximo episódio pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem comentários. Sugestões para vídeos. Que estavam a ver aqui no canal. Que séries gostavam de ver. Deixem o vosso gostezinho da praxe. Para quem não subscreveu. Subscreva então. E ficamos então para o próximo episódio. Para a semana. Até para a semana esses pessoal. Fui. Tchau. Tchau.